tinha o domínio 100% e mostraram que tem mesmo, né? Vem agora a satélite também, que é escolha agora do Vasco e DM, o que podemos esperar depois já desse primeiro mapa? É, tá aí, vamos ver, né, como é que vai ser essa satélite aí, eu acho que a equipe da Incente pode ter uma certa vantagem, porque vai começar no melhor lado de GR, né, cara? Então, vamos ver se vai conseguir aproveitar, né, até a rapaziada falando ali que, pô, o round rolando e eu comentando, é que a rapaziada não deixa o comentarista finalizar o raciocínio, já aperta o W aí, agora o Fefei consegue a eliminação, o Angelin já devolve 4x4, só que sai muito miada ali o Angelin, hein? Pois é, já sai muito miada. Fim, você tá sendo censurado desde a hora que você começa a comentar, os jogadores falam, hoje não, EDM, esquece. Hoje não. Jogo rápido, aí os caras só apertam a W, velho. Aí, ó, fica a minha situação, entrada bem aí, ó. Quando eu começo... O EDM começa a falar, a galera vai amassar. E aí fica o Scott Zinn RN pra segurar a AKT Silva e MG que vão dominando também o espaço pra colocar essa C4 no chão, mas ainda assim, não fazem esse trabalho. Agora sim, C4 plantada, tem um trabalho aí, o Scott Zinn RN pra fazer essa quebra. E, ó, tanto o Bombsite A quanto o B é muito fechado aqui, né, cara? Então, se você não tem vantagem numérica pra tentar fazer essa... a quebra do after, é muito difícil. Vem também, bang agora, pra cima do RN, Scott Zinn pode vir separado, mas o Silva tá marcando também o RN, se ele quiser vir avançando. A AKT tá um bastante dano, mas aí o Silva já é puxado, a RN, sabe que tá por ali, também tá um bastante dano, mas ainda assim, ficam os dois vivos. Mas agora o Silva já faz a finalização, mas a sequência é trocado. O AKT, e olha o Scott Zinn levando duas em sequência, mas o Silva não deixa mesmo, o Miado faz a eliminação, e aí, garante o ponto, o time do Vasco. É, eu acho que eu tenho uma solução aí pra que eu possa comentar e o round fique nas suas mãos pra você estar narrando. Posso começar? É. Bom round do Vasco. Quase, ó, vem uma bala. Brincadeira essa parte, mas tá aí, cara. 1x0, né, começa bem, o RN já consegue a eliminação mudar, cara. Eu tento comentar, tento explicar o round, mas já tá acontecendo ali, mas enfim. 1x0 pra equipe do Vasco, o roundão do Silva, né, cara, ele teve a atitude do reposicionamento ali na região do Miquimbo e conseguiu a eliminação pra cima da RN, ou seja, o tempo ficou muito curto ali pra equipe da Insanity sem ter opção do que fazer. Por enquanto, agora começa na vantagem numérica, começa o passo à frente, só que o GLC vai tomando muito dano. Vamos ver a parte desse quesito individual de como o Vasco jogou essa viúva negra se vai trazer pra satélite, né, principalmente quando perde ali o jogador, o RN já tá avançado, consegue a eliminação pra cima da AKT, pode pintar o double kill, mas o Silva tava atento. O Silva tava atento? E agora você até conseguiu comentar, filho. Respira e vai, que o bagulho tá louco aqui, a galera quer trocação. Enquanto isso, o Fefe também já faz a eliminação. Olha, se eu tivesse passado o PDM e fazer um comentário, já ia ter uma morte. E agora? Acontece, 3x3, hein? Quase também, mas teve do outro lado, o Gabi já faz a eliminação do Fefe e a MG já sabe o que tem por aqui. Nossa, mas Scott Z meteu marcha assim mesmo? Sabendo que a MG tava por ali? Pô, filho. É, fiz, esqueça. Sabia que a MG... Engatou a ré e macha. Engatou a ré, muito bom. Engatou a ré. Ai, salve DM com esses comentários dele incríveis, eu amo. Então, 50 segundos agora no relógio vai colocar C4, né, Chão? Como que eu narro falando que engatou a ré? É complicado, né? Ai, Jesus amado. Augusto, olha o que este homem faz. Tem que segurar, mas não ri. 33 segundos então no relógio, vamos ver como que vai fazer o domínio agora o time do Vasco pra tentar fazer o plant. Não tem vantagem numérica, mas o Gabs tá bem miado, né? Então pode ser a vantagem que o time do Vasco busque, mas ainda assim o time da Insane a gente consegue trabalhar nessa defesa. 20 segundos. Você vê que a equipe da Insane prefere jogar recuado. A questão é o posicionamento do MG, que tá bem posicionado, só botar na tela dele aí, produção, que ele vai tentar buscar essa primeira eliminação, mas ele já deu aquela recuada também, né? Jogou um pouco mais distante e agora vem pra esse retake aqui no 3x2. Vamos ver. É isso, 3x2. Ai, meu amigo! É uma mira e uma bala! Silva também já faz a eliminação. E agora sobra só o Scottzinho, mas aí o Silva tava preparado, garante a eliminação e o ponto, o time do Vasco. É, aí acho que pra Insane não tem muito o que fazer, né, cara? Eles tão jogando até que o crossfire certo. 3x2 joga junto, deixa o adversário se posicionar. A questão é que a tomada da atitude e a mira do Vasco tá encaixando muito, velho. Você vê que o Silva consegue colar ali os dois jogadores na sequência, basicamente com um tiro varado, né? Então fica um pouco difícil aí pra equipe da Insane entre achar uma resposta e achar uma solução e meio a essa toda a dificuldade. Tá aí, 2x0 no placar. 2x0 no placar já vai dominando um pouco, né? Esse começo. Mas a gente viu também que o time da Insane semana passada consegue trazer esses rounds iniciais. O problema é que depois que eles deixam a diferença pelo menos de um ponto, um 4x3, essa situação, é difícil deles manterem essa sequência, né? Então vamos ver se eles organizaram a casa do Princess Satellite. Mas ainda assim, 1 minuto e 37 no relógio, o time do Vasco vai tentando fazer alguma pescada, ganhar vantagem numérica, fazer uma eliminação ali pra tentar escolher o lado de ataque. e o VNC vai à frente. Granadinha tabelada. Olha só. É aquele dano colateral, né? Que você não... Não um colátero de colátero. Aquele danozinho que você nem espera que tome. Você tá parado de boa. E a granadinha veio, o RN tá com a mira cruzada junto com o Gabs. Então pode ter aquele trabalho. Vem o Smoke agora. Vamos ver se o time do Vasco vai tentar fechar porque o Gelinho também tá perto. O Bang agora. Vem iniciando. Gelinho e RN vão somando eliminações. VNC e Fefe que foram as vítimas. E agora o AKT tava um pouco engurralado. E a vantagem numérica está nas mãos do time da Insanity que já vai também tomando o Bang. Mas o Gelinho não deixa barato. Faz a eliminação do AKT. E agora? Silva e MG pra tentar trazer esse round. Mas o time da Insanity não vai querendo deixar. Enquanto isso, Silva já desconta em cima do RN. Gabs toma bastante dano. Silva é brigada. R4 tem Smoke. Mas MG de Alpe já faz uma vítima. Deixa a diferença um pouco menor. É um 3x2. 30 segundos no relógio. vai trabalhar agora com dificuldade. O time do Vasco tem que primeiro pegar a bomba. Pegou a bomba. Agora, como que vai colocá-la no chão? Porque o time da Insanity já vai se posicionando. Silva pode encontrar. O Gabs acabou encontrando. Olha o timing. O timing é um negócio ingrato. Passou com a C4, né? Passou com a C4 e deixou o MG segurando. Falou, irmão, segura aí. Se vira que eu vou plantar. E plantou. Faltando 8 segundos. Agora tem granada pra impedir esse avanço rápido do time da Insanity. Pra tentar quebrar. Enquanto isso, Silva na lateral. É muito... Ali, ó. Fechado. Quase sem vida. Mas ainda assim, sai... Sai viva. Eu não sei como. MG cai pro GLC. Scott Zinn também já faz eliminação. E com isso, vai pro desarme. e garante o ponto do time da Insanity. É, tá aí. Consegue trazer esse round aí no 3x2 e consegue ganhar a equipe da Insanity. Tava precisando muito aí ganhar esse round pra dar uma respirada também. Você vê que foi uma boa leitura ali agora na região Baixo Torre, né? Onde a equipe da Insanity cruzou a mira aí no meio e conseguiu ter a leitura que o Vasco iria trabalhar pra aquela posição, né? E você vê que quando o Vasco fez um smoke no meio A, os jogadores ficaram tudo diante de flash. Cara, se porventura algum jogador do Vasco se arrisca em abrir mira ali no meio e ia pegar todo mundo olhando pra parede, né? Mas a Bang Veo acabou denunciando o gol pra entrar daqui agora. Consegue a eliminação do GLC. O Angelino também consegue também fechar no Double Kill do GLC. Agora sim consegue fechar a porta debaixo da torre, hein? E vai trabalhando agora o time da Insanity. MG é o último pelo time do Vasco. Consegue ainda fazer mais uma eliminação, mas o RN não deixa ele vivo. E tá aí. Recuperação pro time da Insanity deixando ele tudo igual. 2x2. É, tá aí. 2x2 agora sim, né? Consegue se atentar também com essa jogada rápida. Você vê que o Vasco tentou repetir a mesma jogada do round passado, só que agora de uma forma diferente, né? Tem toda a antitática aí em cima da Insanity fazendo a entrada meio ali sem tacar flash pra tentar surpreender. Acabou que os jogadores da Insanity já estavam atentos, já estavam eficientes aí no round e conseguem empatar a partida. 2x2 no placar. E isso que eu comentei no começo dessa partida, né? Que o time da Insanity consegue trazer mapas que... Roundes, né? No começo. Muito bem. O problema tá sendo perto do Vira e aí eles não conseguem fazer uma sequência. Mas agora já vai fazendo eliminação o RN na sequência Fefe também. Já leva o Scott Zin. Fefe de novo. Leva o Gelin. Silva também já leva o RN. Fica então, GLC e Gabs. É um 2x4. Vantagem numérica nas ruas do time do Vasco. Fefe. Nossa, eu ia falar pode fuchar por ali mas o MG já leva o Gabs. Fica então só o GLC pra fazer esse round de herói. Um homem só pra tentar trazer esse ponto pro time da Insanity. Vamos ver como que ele vai tentar trabalhar. Tem 1 minuto e 18. A C4 ainda não foi... Agora sim. Plantada, então. E aí agora o relógio vai contar rapidamente. E o GLC vai ter que ter uma escolha. Será que ele vai arriscar? Será que ele vai ver se o time do Vasco vai tentar fazer um avanço? Pegar essa eliminação? Já viu que tem... Ele não olhou? Meu amigo, o AKT tava perto. Finalizou garantindo o ponto. O time do Vasco... E Demi, ele não olhou pra trás? Ele não olhou, o AKT acabou marotando ali na caixa e conseguindo essa eliminação. E, Bely, um round onde tava muito bom aí pra equipe da Insanity. Mais um round que eles conseguem acertar a leitura, né? Onde o Vasco vai fazer o domínio. Só que eles acabaram se embolando e se perdendo ali naquela região da cozinha da B, velho. Eram três jogadores ali na posição. Só que o Fefei acabou passando marotado na smoke e conseguiu duas eliminações. E, com isso, já tinha informação também da posição do Angelinho. E, com isso, ficou fácil, né? Buscar a eliminação pra cima dele. Então, de fato, uma boa recuperação no round aí pra equipe do Vasco. 3x2 no placar. 3x2 no placar. E aí, desacelera um pouco, né? Mas o Scott Zin pode ser puxado. O DMG já vem à frente. Tava bastante dano. O Scott Zin acaba sabendo que vem perto dele. Mas, ainda assim, vai caindo o MG. Vem agora. VNC conseguindo descontar. Vai ir um pra cada lado. O problema é que o VNC também tomou bastante dano. O time da Insanity teve um prediction muito bom, né? O problema é que eu acho que foram muitos recursos gastos pelo time do Vasco ali pra fazer uma troca. E aí, cai também o Alpe do time do Vasco. Pra pegar um pouco a distância aqui, pra tentar fazer essa contenção, principalmente, proteger as costas. Já vai ficar um pouco mais complicado, mas, ainda assim, tem um minuto e dezesseis no relógio. É um 4x4. Dá pra trabalhar muito bem ambos os lados. É, tá aí. Vamos ver como é que vai ser essa decisão aí agora, né? O VNC tá muito miado. Então, não sei se ele vai acabar escolhendo pegar um Alpe ali, né? Do chão, do MG, já que já foi eliminado. Agora, o GLC toma muito tiro também. Já se reposiciona. A equipe do Vasco fez o domínio na região do Miquim, mas ganhou espaço deixando aí essa informação, né? Enquanto isso, o Angelo continua embaixo da torre e o Gabi chega pra somar. Vai chegando, 46 segundos. O GLC também já vai abrindo essa mira, tentando pegar a informação. Tá com 50 de HP, mas, ainda assim, muito jogável, muito tranquilo. Já percebeu que HP aqui é apenas esse número mesmo, porque o que a gente já viu de jogo que tinha 6 de HP e conseguindo trazer, mas agora quem traz é o Fefei em cima do Gelin. Bang, pra cima do time do Vasco. Já vai avançando o VNC também, já leva a RN agora. Agora fica a VNC com quase nada de vida. Ele e o Fefei, muito miados e o Gabi já sabe disso, faz a primeira cobrança em cima do Fefei. 2x3. Gabi e o GLC agora pra fazer essa defesa ser plantada, mas ainda assim todo mundo tá miado, menos o Silva e o AK, né? Do time da Insane, de todo mundo miado. O VNC agora também quase nada de vida, mas ainda assim é vantagem numérica nas mãos do time do Vasco. O Silva vai tentando avançar. Acaba o VNC fazendo a animação do Gabi. E aí Silva vem sorrateiro, faz a animação do GLC. 4x2 é ponto pro time do Vasco. É, ponto pra equipe do Vasco aí, né, cara? De BL conseguindo emplacar a Roud atrás de Roud. Você vê a tomada de decisão da equipe da Insane em cima da tática que o Vasco tentou trazer, né? Que foi o domínio ali naquela região do Mequimba. Então ganhou espaço, cara, não forçou o GLC a dar uma recuada pro Bumisite. E a abertura de mira no meio da Insane foi em prol disso, né? Porque, pô, o tempo tá curto. Vamos abrir a mira aqui pra ver se a gente consegue colher algum tipo de informação pra ver se a execução realmente vai ser lá no Mequimba. E nessa de abrir a mira, os jogadores do Vasco estavam se posicionando atento a essa tomada de decisão da equipe da Insane, né? Então, basicamente, tentou ali surpreender e no final de tudo foi surpreendido. 4x2 a equipe do Vasco de BL nessa tarde. Muito bem executado essa recuperação, né? Pelo time do Vasco. Vamos ver como que o time da Insane vai trazer de novo os rounds, né? Que vieram com dois excelentes rounds, né? Deixando um 2x2. Então, tem essa capacidade, tem essa gameplay, né? Acho que é mais questão de organizar a casa, sinergia, né? Tem aí grandes nomes a trabalhar. Então, vamos ver como que vai ser. Lembrando que a gente tá na terceira rodada ainda. Então, galera, tem muita rodada pra acontecer, tem muita coisa pra acontecer. 1 minuto e 16 no relógio. E o time do Vasco ainda não escolhe colocar rapidamente. Fefe já leva o Gabs. Novamente, traz essa vantagem numérica o time do Vasco. Olha o pixel. Não jogou. Foi que foi, não foi. Vai se reunindo, então, o time do Vasco. 56 segundos. Tem que escolher pra onde vai trabalhar esse ataque. No meio da Smoke também já vai rifando bala. Tenta achar alguém, quem sabe, passando ali, marotado, mas ainda assim não consegue. 45 segundos e agora tem que tomar uma decisão. Vamos ver também se o Scottzinho vai tentar surpreender, se não. Toma agora bastante dano pela granada. Fefe, quem foi muito do alvo. Gelin pode fazer a eliminação. Leva o primeiro, mas é trocado pelo VNC. E agora, o Scottzinho pode vir pelas costas e surpreender todo mundo. Já leva o primeiro. Já leva também na distância, mas a KT não deixa ele fazer a eliminação. RN também já faz a troca. E o Scottzinho RN contra a Silve e o VNC. C4 plantada. E agora, tem que segurar nesse after plant. Tem que tentar fazer a eliminação e ir para o design. O time da Insanity no meio da Smoke, o Silva acaba vendo, mas ainda assim não vai fazer essa troca. O Scottzinho está por ali. Muda o posicionamento agora. Silva e o VNC estão muito bem posicionados. O VNC está trabalhando bastante essa lateral barra costas do Silva, que vai olhando pela janela. E agora, o time da Insanity já vai fazer a entrada dentro do bombe. Silva já faz a eliminação do Scottzinho. Fica só o RN que também consegue levar o Silva. E agora, VNC e RN. Quem vai levar? 7 segundos. Tem que tentar e fazer o desarme porque não dá para fazer agora. A liberação maisão. Deixa! VNC vai, finaliza aí, garante o ponto, time do Vasco. É, você vê, cara, lentamente a forma madura que os jogadores do Vasco estão jogando nessa situação de clutch, né? O termo do HP estava muito bom para a equipe da Insanity. Só que os jogadores do Vasco conseguem trazer de volta no quesito posicionamento. Os jogadores se posicionam, conseguem pegar ali um posicionamento legal que fique muito na vantagem, né? Sem falar também o poder dessa M4 na mão do Silva que está conseguindo fazer muito estrago, cara. 5x2 já garante o vira-frente. A equipe da Insanity vai ter uma tarefa muito complicada, hein? Agora o Fefe já foi eliminado. Silva toma muito dano aqui de granada também. Fica com 56 de HP. 5x4. E avança aqui na B. Vamos ver se consegue devolver. Não, a KT que foi eliminada pelo Scott. Fica agora a vantagem numérica nas mãos do time da Insanity. Tem a vantagem para poder cobrir os dois bombes, né? Então, vamos ver como que vai ser. O Nc também já vai tentando acertar ali pelo meio. Tinha o Gabs, mas aí ele já busca um outro posicionamento. O Mg também já vai esperando algum tipo de contato. E agora o Nc já vai avançando. Toma bastante dano. É obrigado a reforçar a Mg. Já faz a eliminação do Scottzinho. Se reposiciona e vai abrindo essa mira. Se fosse puxado, tava muito bem posicionado, mas ainda assim o time da Insanity escolhe jogar muito no seguro e não estende essa treta. Avança também pelo meio. Tem o Gelin por ali com a Mabang. E agora vem também a eliminação, mas a troca é sincera. Gabs já tinha levado o VNC, mas aí o Silva fez a eliminação do Gabs. Silva e Mg. Mg com a sua vida bem prejudicada, GLC e RN do outro lado pra segurar nessa defesa. A C4 tá nas mãos do Silva. Tem 53 segundos no relógio. Tão separados, né? Então... Cada um tá cobrindo um canto. Tem tempo ainda pra trabalhar, mas ainda assim o relógio é um negócio ingrato, hein? Tem que tomar cuidado. 56 de HP pro Silva. Enquanto o time da Insanity tá ali 100%. Nossa! GLC na balaça! Já faz a eliminação. E agora? Mg com 13 de HP. 27 segundos no relógio. Situação muito complicada pra ele. Vai tentar avançar, mas ainda assim não tem nem a C4, nem vantagem numérica. Tem que pegar. E o GLC tá marcando muito bem. Já vai tentando colocar essa mira e capturar alguém. E aí GLC acaba não conseguindo acertar bala e 9 de HP pro MG e é finalizado pelo GLC e garante o ponto time da Insanity. É, era uma tarefa difícil ali pro MG e pro Silva, né, cara? O GLC tomou a atitude de abrir a mira e conseguir essa eliminação. Diminui ali agora no placar. 5x3, mas, velho, pra equipe do Vasco já tá de bom tamanho, cara. Cinco rounds aí de BL. Realmente tá muito forte nesse mapa da satélite e com grande chance de pintar aí o 6x3. Se pintar o 6x3, a Insanity vai ter uma tarefa muito complicada pra tentar trazer esse mapa de volta, hein? Cara, pior que o time da Insanity tá sempre tendo esses viras, né? 6x3. Desde a primeira semana eles tão com esses viras aí, então vamos ver como que eles vão tentar fazer diferente agora, porque se já não fechar, se já fechar um 5x4 pra eles já é melhor, né? Já vão um pouco mais seguros, assim, já vão um pouco mais confiantes. GLC com... Boa! Olha, 23 de HP. Menino, isso aí dá uma vertigem, né? Olha! Educando? Não, é que ele fica aí pra cima, mas, nossa senhora, dá até uma... uma bagunçada na... uma bagunçada na cabeça, mas aí o RN também já faz a eliminação da KT. vantagem numérica agora nas 11 do time da Insanity. E segue ali de GLC. Ninguém apareceu na frente dele. E vem somando agora o time do Vasco, mas a resposta do time da Insanity também tá acontecendo. Fez a eliminação agora o Gelinho em cima do VNC. Fica só. Fefei e MG. É um 2x4. Porém, GLC e RN estão com a vida prejudicada, mas ainda assim, vantagem numérica pro lado defensor. Vem granada. MG também vai tentando pegar alguém, mas é obrigado a plantar. Mas espera. Houve barulho de tiro. Fefei já vai à frente, mas não sabe a quantidade que tem por ali. Pode tomar... Assim, pode tomar um salve geral e nem vai esperar da onde. 47 segundos do relógio e ainda assim a C4 não foi plantada. Scottzinho. Pega o Fefei andando. E agora? Só o MG. 1x4. 37 segundos. Ele tem a C4. O problema é que ele pode ser fechado. 30 segundos do relógio. Ele escolhe ainda abrir mira. Que decisão tem que tomar agora, né? Pega o primeiro. Scottzinho. Tava na mira dele, mas aí o time da Insanity então já sabe o posicionamento. O Bang também sendo utilizado. Tá cego. 16 segundos. GLC também já faz a liberação com 23 de HP e garante o ponto. O time da Insanity. É, você vê que a decisão do MG ali foi certa em abrir mira, né? Só que o reflexo do GLC foi muito bom, né, cara? Aparentemente eu perceba que eu virei essa de 6x3 porque o Vasco teve um bom início ali do round, né? Meando bastante o GLC e deixando mais um jogador da Insanity meado. Então, pensei que iria se juntar e fazer execução. Só que a equipe da Insanity conseguiu trazer de volta, né? Vamos ver agora como é que vai ser esse ataque da equipe da Insanity. Acredito que fácil não será, mas aquele ditado, né? Se o Vasco conseguiu, a Insanity também pode conseguir 5 rounds aí de B.A. Vamos ver. Vamos ver então como que vai ser mudança de lados. E ainda? A troca vai acontecendo, hein? Olha o RN tentando porque tenta. Acaba não acertando. O time também do Vasco decide não fazer aquela batida. Já vai trabalhando a defesa um pouco mais dividida, um pouco mais safe. 1 minuto e 40 no relógio. Esses primeiros rounds, né, de todos os mapas, né, quando tem o vir, assim, mudam os lados, é sempre muito trabalhado, né, DM? É difícil você ter alguma loucura, a não ser que o placar seja muito distante, tipo, sei lá, 9 a 0, mas tirando isso, é muito difícil você ter um negócio muito rápido, né? É, cara, de certa forma, acho que o mapa também auxilia nisso, né, Bé? O mapa da satélite é o que a gente costuma dizer que é um mapa que você precisa trabalhar muito os domínios, cara. Então, a forma que é trabalhado, isso faz com que o jogo seja um round 1, um round 1, um round 1, um round 1, um round 1. É muito difícil aparecer um placar elástico aí nesse mapa, a não ser que o GR esteja, tipo, muito forte e o BL não consiga nada. Olha o Fefe, tá tranquilo, não tá colocando a cara, tem smoke na frente dele, já tá escutando também que tem por ali. Recursos sendo utilizados pelo time da Insanity, mas ainda assim não decidem, né, explodir um lado. VNC, já viu o primeiro, acaba fazendo a eliminação do RN. É obrigado a colocar bang pra jogo e granada na sequência. Importante eliminação porque quebra todo o ataque que o time da Insanity fosse criar ali, hein. Surpreendeu. 28 segundos do relógio, vai ficando uma situação complicada, o time da Insanity vai ter que tomar uma decisão. GLC ainda no meio da Smoke tentou fazer uma bala, mas não acertou ninguém. E agora, o time do Vasco tá muito bem posicionado e Gelin já faz a eliminação do MG, já garante. Então, tudo igual em quesito de números, mas não por muito tempo porque o AKT também já faz a cobrança. E agora, Gelin já vai dominando junto com o seu time. E aí, a possibilidade de plant vai ser rápida, o Scott Zin já leva o Silva, fica a AKT e Fefei e VNC pra segurar essa defesa. Fefei já viu, acaba colocando pressão e eliminação em cima do Scott Zin. Vai também fazendo a eliminação do Gelin e o VNC finaliza em cima do Gabs. garante então toda a eliminação do time da Insanity e vai pro desarme e é ponto nas mãos do time do Vasco. É, quando você pensa que a equipe da Insanity vai conseguir trazer o round de volta, os jogadores do Vasco surpreendam com essa atitude individual, né? Você vê que o Fefei acaba de ir pra cima sem medo de nada, né, cara? O VNC lá na região do Miquimba que soube jogar esse round, né? Como você mencionou, ele fez o avanço ali na região da janela, conseguiu a primeira eliminação. Poderia ter sido melhor? Sim. Mas os jogadores da Insanity acabou se movimentando na hora, né? Então, ele pegou o primeiro, viu que não ia conseguir a segunda eliminação e já deu aquela recuada na vantagem numérica e com toda a informação do round que foi muito importante pra que a rotação do Vasco tivesse sido feita e chegasse ali muito forte. Tá aí, 6x4, abre 2 de vantagem da equipe do Vasco. Abre 2, mas... Olha, igual você falou, achei que o time da Insanity ia trazer esse round anterior, né? Mas é aquilo, faltou poucos segundos, acho que ficou faltando um segundo, né, do tempo limite pra colocar essa bomba no chão. Então, teve também que arriscar muito, né, pra trabalhar nesse seguro e aí a cobrança vem do time do Vasco. Vamos ver agora como que vai ser esse ataque do time da Insanity, se eles vão conseguir de novo fazer o plant ou se vai todo mundo pro confronto. Por enquanto ainda não, vão esperando o primeiro contato e o time do Vasco também não vai fazer naquelas jogadas que no meio da partida eles gostam, né, que vai avançando todo mundo, faz batida, todo mundo vai pro lado do mapa, tenta somar muito bem, né? Eles estão travando ainda a defesa padrão. O GLC também já tomava bastante dano nesse começo de round. Vamos chegar perto do um minuto aí, né? Um minuto final pra colocar o objetivo no chão. E todo mundo vivo por enquanto. Vem avançando pelo meio, teve bang pra cima do time da Insanity. Smoke agora à frente, Scott Zinn. Vai também responder com essa bang e aí tentar fazer esse avanço. Pega em cima do AKT, enquanto isso, o AKT já faz a demenção do Scott Zinn e na sequência também já leva o Gabs. Mas o Gelin faz a troca dois por um. O problema é que a vantagem numérica ainda está nas mãos do time do Vasco. Fica só o GLC, Gelin e RN pra fazer o plant. C4 está nas mãos do RN. Faltando aí 30 segundos pra dar o tempo de conseguir colocar o objetivo pra jogo. Tarefa difícil, hein? Tarefa aqui, ó. Bem complicada, mas vamos ver como o time da Insanity vai tentar trazer o round. O time do Vasco já vai dominando o bomb site. Já vai trabalhando agora. o GLC já vai avançando. O VNC já leva a melhor. O MG também já leva a RN. Fica só o Gelin. Já leva o MG. E agora o VNC com a vida prejudicada ainda assim já faz a eliminação e garante o ponto o time do Vasco. É, era uma tarefa difícil, né, cara? Por mais que o AKT tinha sido eliminado, antes disso ele conseguiu duas eliminações. E você vê como joga de maneira adulta a equipe do Vasco, né? Joga no 2-2. Dois jogadores B olhando a passagem meio pra B e dois jogadores no A olhando a passagem meio pro A, né? Então, por mais que tenha tido a queda de um jogador que foi o AKT, a vantagem estava muito boa e o posicionamento também pra equipe do Vasco. Agora vem batida ali em região ao bomb site da B. Você vê que já acontece um reforço nesse espaço e o Gabi já dá aquela recuada. Enquanto a equipe da Insanity fica ali se posicionando no meio, hein? Cara, a gente falou de um vira 5x4, já foram dois pontos em sequência pro time do Vasco e dois rounds que o time da Insanity deixou pros últimos segundos pra colocar a bomba no chão. Talvez seja o momento de agilizar, né? Tentar trabalhar um pouco mais rápido esse plant, não deixar nesse trabalho um pouco mais individualizado. Porque o time do Vasco tá tendo uma leitura muito boa, mesmo quando não tem a vantagem numérica, né? Eles vão fazendo essa leitura e tá aí. Fefe já faz a eliminação da RL e na sequência a Gelin faz a cobrança. Vem agora a KT levando o Scott Zin. Bang pra cima do Silva que tenta fazer a eliminação e consegue. Já leva também o Gabis e o GLC. Duas kills pra ele e duas kills pra KT também que finaliza em cima do Gelin garantindo então o ponto, o time do Vasco. É, tá aí. 8x4, né, cara? Excelente defesa aí agora da equipe do Vasco. A equipe da Insanity tá tendo uma tarefa muito difícil, velho. Você vê que eles estão tentando de todas as formas, né? Jogar em cima da leitura. Só que o Vasco tá jogando também muito eficiente, cara. Teve essa batida e avança ali na região da B forçando o Gabis a dar aquela recuada e com isso cedeu espaço ali no Connect B, né? Então o Silva aproveitou o time correto pra aparecer e conseguir essas eliminações, ó. Vem domina ali agora na região desse momentsite da B. Fefe e Silva tá aqui pra fazer a defesa uma mira cruzada. Ou seja, uma tarefa difícil agora pra equipe da Insanity, hein? A situação muito complicada e olha a gangue e eliminação. Fefe já faz duas eliminações. Vai agora sendo trocado pelo Gabis que também soma dois abates. Vai caindo aí dois players pra cada lado. Ficou cego, hein? Ficou cego e ainda conseguiu fazer a play aí pra deixar tudo igual. Mas o GLC tá com a sua vida também um pouco prejudicada. Gabis com 72 de HP. Agora vai tentando trabalhar com o Granada o time da Insanity. 1 minuto e 25 no relógio. E vai trabalhar então numa situação complicada pra fazer esse ataque a Insanity porque o GLC vai ter que preservar um pouco mais, né? Tá com 24 de HP então ele não vai conseguir se expor tanto se quiser fazer o resguardo do seu time, né? Se quiser ajudar bastante principalmente a distância pra colocar a bomba no chão. Então vamos ver como que vai ser. Todo time da Insanity já vem avançando um pouco junto. Assim, um pouco meio que mais ou menos, né? Porque tá todo mundo grudado. Não tem nem pra falar que é só um pouco. Tá todo mundo coladinho no outro, né? Nem decidiram separar não decidiram deixar o GLC um pouco mais solto. Um pouco na distância mas aí o AKT consegue então tacar essa bang e tem informação e já sabe que tá por ali. 40 segundos do relógio. Vai fazer a entrada do time da Insanity e agora o MG já faz a eliminação do RN. Sação complicada agora nós vamos no time da Insanity. a AKT também já leva o Gabs mas é trocado pelo GLC. Fica então só ele com 24 de HP contra o MG e contra o VNC. 20 segundos do relógio e ficou com 2 de HP e o MG chegou pertinho finalizou e com isso garante o ponto o time do Vasco. É, tá aí garante o ponto mete ponte, né? Agora nas mãos da equipe do Vasco e um rodão ali do Fefei, né cara? Foi como eu mencionei aquele cruzado é muito forte ainda mais quando o Silva acabou pegando em formação e o Fefei mesmo conseguiu duas eliminações você vê que o Silva tenta jogar só que foi treinado na sequência só que ficou no 3x3 porém a equipe do Vasco tem essa vantagem domina agora na região do Miquim na tela do VNC e do MG que tá aqui pra fazer essa defesa o VNC pega essa primeira eliminação consegue punir no Nobuquio aqui acabou aqui acabou já foi 5x1 só abraçar o Gabi sozinho nessa situação de clutch ele vai ter que tentar trazer esse round de herói e aí já vai encontrar o AKT já faz a eliminação deixa então agora o 1x4 VNC também tá com a vida ali ó bem baixinho o HP do VNC também tá bem baixo e o Gabi agora situação muito complicada pra ele ainda tem que pegar né? C4 mas o time do Vasco já vai avançando olha o Silva ele já sabe que vem por ali e agora o Gabi já faz a eliminação do Silva se tem esse de HP MG também tá perto pode tentar fazer essa eliminação e ele consegue deixa então agora o 1x2 Fefe e VNC pelo time do Vasco contra só o Gabis olha o Fefe agora trombando ele de frente mas não deixa ele ficar vivo e com isso elimina e garante o ponto e a vitória de 2x0 nessa série pro time do Vasco é 2x0 aí sem muita dificuldade pra equipe do Vasco né cara um 10x3 e um 10x4